O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, dividiu em dois o inquérito que investiga o senador afastado Aécio Neves e o presidente da República, Michel Temer. Em um dos inquéritos serão investigados o presidente e o ex-assessor dele, Rocha Loures. O presidente é investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. A defesa do presidente queria que ele fosse investigado individualmente e que o caso mudasse de relatoria, mas o ministro Fachin negou os pedidos. Já o senador afastado Aécio Neves será investigado em outro inquérito sob relatoria ainda a ser sorteada.